Se vocês gostam de brilhar, meus amores, normalmente nós mulheres, modestamente falando, somos assim, é ou não é? Então eu encontrei um produto maravilhoso, isso mesmo, maravilhoso, que é esse aqui. Olha que coisa mais linda. Gente, geleia corporal, iluminadora, pós-sol e mar. O que você acha de ficar radiante com aquele bronzeado e aquele efeito iluminado total, né gente? Total, porque a gente só fala de iluminar roxo, roxinho, narizinho, então, que tal iluminar o corpo, gente? E imagina só, você toda bronzeadinha, com seu iluminador brilhando, onde você passa, você é errado. Tá vendo aquela pele maravilhosa. Mas antes de qualquer coisa, não deixa passar batido, vai lá, vai gente, se inscreve no canal. Isso mesmo, pra fortalecer aqui o canal, se inscreve, deixa o likezão de vocês e vamos curtir o vídeo, bora lá? A Lola Cosmetics desenvolveu essa geleia aqui, pra que a gente pudesse ficar ainda mais linda. E o nosso corpite merece aquela atenção, aquela moralzona, porque o nosso corpite é o nosso corpite, bem. Então é isso, deixa eu mostrar pra vocês, isso aqui é uma geleia, pessoal. E vocês vão encontrar isso daqui, sabe aonde? Eu encontrei ela na loja Renner do Shopping Costa Dourada, aqui do shopping da cidade, do Cabo de Santo Agostinho. Provavelmente você vai conseguir encontrar em algumas lojas de cosméticos também, tá? Mas eu encontrei facinho, facinho, acho que em qualquer cidade que você tiver, que tiver um shoppingzinho, loja Renner, que tem em todo canto, super popular, super da vibe, você vai encontrar esse produto. De cara, vocês já podem ver que ele é maravilhoso, se eu não me engano foi de 30 reais, 30 e alguma coisinha por aí, tá? Mas eu vou deixar o preço aqui embaixo direitinho, vocês vão conferir. E o que eu achei dele, ele é uma geleia corporal, não é oleosa, ele realmente parece uma geleinha mesmo, mas ela se adere ao corpo como se fosse uma aguinha. Porque às vezes a gente usa alguns cremes, alguns cosméticos e a pele fica super escorregadia com ele, isso não vai acontecer, tá? Porque ele não tem essa textura oleosa, não. E o que ele diz aqui? Só queria dizer mesmo que cheguei chegando para arrasar nesse verão. E aproveito para citar uma frase da famosa filósofa, eu, que diz, se não for para desfilar que nem sereia por aí, eu nem saio de casa. Parabéns, gente. A Lola Cosmetics merece um parabéns. Parabéns para a Lola Cosmetics. Só valorizando a mulherada. É isso aí, Lola Cosmetics. Antes de usar, ela recomenda que a gente agite o produto lógico, né? Porque eu acho que tem ouro aqui dentro, gente. Eu nunca vi reluzir tanto. Olha só, mais uma vez mostrando para vocês que coisa linda. Quando eu vi a distância, eu já me apaixonei pelo produto. Então, eu fui buscar porque eu estava aqui, mas meus olhos estavam lá. Dos produtos de cosméticos da Renner. Então, eu tinha que ir lá buscar. Fiz de tudo para ir pegar o meu. Então, vai buscar o seu também. Gente, eu não sei vocês, mas particularmente, eu sempre gostei de produtos desse tipo. Mas eu só vi produto assim. Para passar na pele, ó, gente. Não leve em consideração se eu estiver sendo leiga, tá? Mas eu lembro que a Raco, quando eu usei a Raco, ela tinha um hidratante que tinha esse glitterzinho misturado ao hidratante. Então, a pele ficava super linda. E antes de sair na night, você vai botar aquela roupinha para encontrar com o crush. O que vocês imaginam? E com a pele iluminada desse jeito, gente. Fica super bonito. E não fica nada de exagerado, não. Fica perfeito. A pele fica super iluminadinha. Super bonita. Eu particularmente adoro. Aí você agita, tá? Antes. Coloca aqui, ó. Ó, ele chega de uma hora desse. Não sei se vocês observaram. Porque ele é realmente uma geleinha, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Peguei um pouco aqui na palma da mão, ó. Não sei se essa distância aqui está melhor para vocês verem. Gente, isso é muito lindo. Eu vou passar aqui no meu ombro. Por isso que eu vim com o ombro um pouco de fora aqui. Para que vocês vejam. Deixa eu ver se vocês conseguem observar isso, tá? Ó, não acredito que eu não vou conseguir mostrar isso para vocês. Ó, mas deixa eu mostrar na palma da mão. Gente. Eu acho que na mão vai ser mais fácil de mostrar, né? Porque no corpo eu acho que não está mostrando muito. Mas é porque na câmera é difícil pegar mesmo, tá? Olha só. Ó. Dá para vocês verem aqui a quantidade de brilho, de glitter que tem aqui. Super fininho que você nem sente, gente. Eu sei que o efeito é o máximo. É o máximo mesmo, tá? Olha só. Olha a palma da... Gente, olha a palma da minha mão. E a pele fica super linda, super linda. Vocês vão amar. Eu ainda não fui à praia, mas eu uso mesmo assim dentro de casa após um banho. Quando eu quero... Sabe? Quando eu quero reluzir, eu faço isso, gente. E aí eu fico super iluminada, super linda. A pele fica ótima, linda, linda, linda. Então eu te convido para conhecer. É da Lola Cosmetics. E você encontra facilmente nas lojas Renner. Então vamos lá conferir. Se você gostou do vídeo, meu amor, deixa um likezinho. Sim, não esquece não. Se inscreve no canal. Já falei no início. Eu vou repetir agora. Eu queria que vocês se sentissem à vontade. Ao ponto de vocês deixar o likezão de vocês. Comentar, compartilhar. Fazer o que vocês quiserem e desejar, tá bom? Um grande beijo. Tchau.